Jesus conhece, eu sei, minhas lutas Se aflito está o meu coração Cristo abre seus braços e chama-me Filho meu, oh vem Filho meu, oh vem Se os problemas Mas aqui me afligem Tempestade sei que vou enfrentar No Senhor proteção acharei Em Seus braços descanso terei Encontrarei a paz que procuro Eu terei descanso afinal Com Jesus vencerei todo o mal E acharei a paz no temporal Se os problemas aqui Me afligem Tempestade sei que vou enfrentar No Senhor vencerei todo o mal Em Seus braços descanso terei Encontrarei a paz que procuro Eu terei descanso afinal Com Jesus vencerei todo o mal E acharei a paz no temporal E acharei a paz no temporal Eu terei descanso afinal Eu terei descanso afinal Tempestade sei que é a paz no temporal Agora eu sento afinal Semonorsão Tempestade sei que o mal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho